Eu sou o Lucas da KJ Garage e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a bomba d'água dos EA888 de geração 3, que equipam a Tiguan R-Line, Passat B8, Golf GTI, Audi Q3 2016 e em diante. E hoje temos aqui uma Tiguan moderna, KM baixa, que deu problema na bomba d'água. Vou explicar rapidamente pra vocês como funciona essa bomba d'água, tá? Ela é bem parecida com a primeira geração desses motores. Uma correia toca pequenininha, do lado oposto da corrente de comando, toca a bomba, né? Nesse sentido aqui, olhando o carro de frente, toca aqui a bomba d'água. É uma bomba d'água com uma carcaça de baquelite. Aqui a face do bloco, onde ele é no bloco, tem uma junta. Em alguns casos estoura a junta, quebra a carcaça aqui de baquelite. Porém, é mais resistente do que dos motores mais antigos, tá? Essa carcaça aqui, dificilmente ela tá quebrada. As outras eu pego bastante, que é trincada, quebrada e tal. Mas essa daqui costuma vazar menos nessa região, porém já peguei com vazamento também. O maior problema aqui, tá aqui. É uma válvula termostática eletrônica. O mesmo eixo que toca a bomba d'água aqui, toca aqui a termostática. Aqui dentro tem um motorzinho aqui e aqui é uma placa eletrônica. A gente tem um plug aqui embaixo. E o que acontece é que passa a água pra dentro da termostática, na maioria dos casos, tá? Ou vazar água no eixo, ou vazar água no eixo do lado da bomba d'água, ou vazar água no eixo do lado da termostática. Enche a região aqui dentro de água e aí começa a ter vários problemas. Ou vazar água pelo conector aqui embaixo, né? E começa a pingar no chão. Ou água aqui dentro do... Começa a não fechar curto. Começa a ter alguns problemas aí, fantasmas no carro. Já peguei esse carro aqui que não dava partida, carro que não acelerava. Defeitos que não dá quase pra acreditar que veio daqui. Os 5 volts daqui é compartilhado com outros lugares aí, outros sensores. E se fechar curto aqui, você começa a ter esses defeitos fantasmas que eu tô dizendo. Esse carro específico aqui tem a KM Baixo. O carro tem por volta aí de 30 mil quilômetros. Deu defeito aqui. O carro não tem o reservatório de água contaminado. A água não tava contaminada. Infelizmente, o tempo e o acaso. Só tinha esse defeito. Bomba d'água original, nova, colocada, aditivo. Isso eu já falei em vários vídeos. Água desmineralizada ou aditivo pronto uso. Aditivo G12. Não foge disso daí. Que é esse daqui em específico. Esse carro é muito chato com isso. Dá problema rapidamente na bomba d'água se você não manter isso em arrisco. E aí você acaba tendo... Tem um custo caro. Essa bomba não é barata. A mão de obra é o mesmo preço dos antigos. Mas, porém, a peça é cara. Então, tem que tentar evitar o máximo possível aí. A contaminação precisa do lubrificante do G12 para que tudo funcione direitinho. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.